Mas é o que eu tô lendo, Ruberual? É sim, Sosval. É o contrato de compra da casa. Eu comprei essa casa pra vocês. Eu pedi o dinheiro pro meu avô, ele acertou o negócio. Eu comprei a casa da pensão. Agora é de vocês. Só de vocês. Minha casa. Agora eu tenho uma casa. Peraí, 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 deixa eu falar aqui. Eu posso falar alguma coisa? Eu quero... 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 O homem não chora. É por isso que eu não tô chorando. É por isso que eu não choro. Porque o homem não chora. Agora, quem tem a coisa que eu não chora? Ah, Ruberual, como é que eu podia imaginar que numa caixa tão pequenininha ia ter um presente tão grande. Vixe Maria, Ruberval. É um gesto muito bonito, viu? Ruberval, vem comigo, vem. Chegou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, lebre. Ah, Ruberval. Foi um gesto lindo que você fez. Como por acaso, é pra minha família. Eu te amo, Ruberval. Eu te amo. Tomira. Toma aqui, pega. Toma aqui, pega. Toma, deixa eu ver. Toma aqui. Uma bananinha dessa aqui. Perno, quanto mosquito! Ai, onde eu tava com a minha cabeça quando eu vim fazer esse piquenique? Ai, o que é isso? Que calor, não é? Vamos nadar, Réli? Vamos. Vai nadar na nossa frente? A minha filha é uma criança, hein? Vamos nadar mais adiante, ninguém vai ver. Vem, comecina. Eu vou depois. Quero ficar conversando com a melhor. Vocês vão nadar como vieram ao mundo, é? É lá longe, ninguém vai ver. Ainda bem, porque a última coisa que eu quero ver é... Ainda mais você, cozinheiro. Não olhe, hein? Vamos bem pra longe. Deus me livre de homem pelado. Deus me livre de homem pelado. Ele pegou as nossas roupas. Quem? Carlito, devolva as nossas roupas, Carlito. Não, não, Carlito, devolva as nossas roupas. Devolva as nossas roupas, Carlito! Ô, ô, Carlito, vai! Que? Carlito! É isso que vai. Não! Nós vamos ficar aqui pelados. Eu te pego, moleque! Palavras. Está me dizendo que vai me dar palavras. Não palavras que voam com o vento. Palavras, sim. Palavras que são como a chuva, que molham a terra pra semente germinar. Eu pensei, Rafael. Desde que você me beijou na última vez que nos vimos, eu pensei. Pensou o quê, Serena? O meu sentimento por você continua forte. O meu amor. Eu vou te esperar, Rafael. Te esperar.